Pessoal, vim aqui no futuro parque temático aqui, do lado da Praça Castelo Branco e do lado da rodoviária e perguntei aqui para os funcionários da empreiteira se eles vão cortar alguma árvore, alguma árvore aqui. Responderam que não. Vai ser montado aqui mais para frente um grande navio e dentro do navio vai ter brinquedos para as crianças. O piso vai ser de areia e não vão cortar árvores, apenas podar alguns galhos. Então, parece que o projeto é bom. Parece que o projeto é bom. Contempla a preservação do meio ambiente. Aqui do lado da rodoviária e do lado em frente do Hotel Holândia e do lado da Praça Castelo Branco. Essa praça aqui tem o nome de Tancredo Neves. Entenderam tudo? É, porque eu estou entendendo agora só.